Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol do povo de Alagoas. No programa de hoje, vamos receber a poetisa, a concurseira, a secretária municipal de cultura, a nossa amiga Miriam Monte, que vem conversar com você, trazendo o que há de bom para essa capital alagoana, porque está no ar o programa Personalidades. Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo realmente uma personalidade de peso, uma pessoa que eu particularmente tenho um grande respeito, já teve no meu programa, quando eu fazia o programa Rede Repórter, lá com o meu amigo Vitor Cansanção, estou falando da minha amiga Miriam, hoje secretária, claro, mas eu estou trazendo a personalidade, vamos falar também sobre esse desafio de ser secretária. Miriam Monte, seja muito bem-vinda ao nosso programa Personalidades, eu queria, claro, que você se apresentasse para o povo de Alagoas. Quem é Miriam Silveira Monte? Seja bem-vinda, amiga. Neto, primeiramente, muito obrigada mais uma vez por esse espaço, e dessa vez para falar, continuar aquela conversa que a gente iniciou em 2018. Tantos projetos que você falou. Pois é, ali eu não imaginava, por exemplo, que estaria à frente da Fundação Municipal de Cultura, então da FEMAC, que é a instituição que gerencia os direitos culturais. É tão interessante, naquela época eu já conversava com você sobre essa coisa de ter uma veia muito jurídica. Minha vivência profissional foi toda jurídica, eu me formei em Direito na UFAO em 2002, já fui servidora do Tribunal de Justiça de Alagoas, já fui delegada de polícia na Paraíba, já fui advogada, já fui, sou servidora do Poder Judiciário Federal, sou analista de carreira lá, e atualmente eu estou cedida para o município para exercer a função de presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural. E é um desafio gigante, mas ao mesmo tempo eu acredito, sabe, Neto, que é muito importante toda essa vivência, e no começo foi até questionada, o que a gente vai ter uma delegada na cultura? Teve gente falando assim, gente, é porque nunca me viram dançando de bailarina, reclamando uma poesia, escrevendo livros, sabe, atuando, eu também tenho uma veia artística. Que é isso que eu vou conversar daqui a pouquinho. Exato. Eu quero só deixar a parte da secretária para o final do programa, claro, até porque a gente vai falar um pouco dessa atividade importante que faz com que o Marceloense fique realmente feliz, ou então volte a ser feliz depois de tudo que passou. Mas como você é uma personalidade que eu já conheço, eu queria falar um pouco da sua história. E para quem não a conhece, a Miriam Monte é formada em Direito, como ela mesmo falou, e era concurseira. Mas antes de ser concurseira, eu gostaria de falar também com a Miriam Monte, poetisa, escritora, que eu tive esse prazer, no último bate-papo com ela, falar do livro Alagoanas, que eu pedi até para ela trazer, mas ela não trouxe. Mas assim, é um livro que fala realmente da mulher guerreira, da mulher sensibilidade, da pureza da mulher. Fala um pouco desse livro para a gente. Pois é. O Alagoanas, quando eu fui no seu programa em 2018, eu estava lançando Alagoanas. Depois dele, lancei mais dois. Esqueci. E você não trouxe para mostrar para o pessoal de Alagoas. Eu lancei mais dois livros. O Escadaria e o Sagrado Feminino. Então, vamos falar de um e do outro. Vamos lá. Vamos, vamos. O Escadaria, por exemplo. Você já foi na escadaria todos pela cidade, ali na ladeira da catedral, que foi toda revitalizada, e tem uma poesia na parede. Aquela poesia é minha. É mesmo? Eu escrevi aquela poesia justamente para aquela escada, que a história dela me inspirou. Aí eu fui buscar a história da cidade. Então, por exemplo, o bairro do Farol nasceu justamente ali, naquela região. Era considerado o alto do Jacutinga. Aí passei uma madrugada escrevendo aquela poesia, coisa mais linda. E ela hoje está lá nas paredes. A minha vida é assim. Eu estou aqui. Certamente mais tarde, esse encontro, pode me inspirar uma poesia? Eu escrevo algo que eu senti, algo que vi, algo que me irritou em algum momento. Por exemplo, eu tive uma poesia filosofia nordestina que viralizou. Esse verbo é um neologismo dos tempos atuais. Mas viralizou no Brasil. Porque ali eu trazia a exaltação do nordestino, da inteligência do povo nordestino. Quando, diante de uma crítica que foi feita, que o nordestino não precisava de filosofia, eu rebati com poesia. E foi muito interessante. Então, a poesia tem essa força. E foi caminhando com a poesia que a minha vida também foi abrindo novos caminhos e portas. E eu descobri uma outra vez. Eu já falei da jurídica, da artística e da política. Porque estar à frente de uma fundação de cultura e tratando de políticas culturais é o exercício legítimo do pluralismo político, da democracia e ver a cultura como direito. Então, agora é o momento, realmente, talvez, de juntar essas três reis e tentar fazer com que elas pulsem aceleradamente para o benefício de todos, de toda a sociedade. E nós precisamos resgatar a nossa identidade cultural. E aí você falou da escadaria e tem o outro livro, como eu não vejo... Que é o Sagrado Feminino. Sagrado Feminino. Isso. No Sagrado Feminino, eu já fiz uma seleção mais voltada, realmente, para a essência, para a alma feminina. E, por exemplo, tem poesias ali no Sagrado Feminino e a poesia O Sagrado Feminino, que dá o nome do livro, é uma poesia que foi feita, que eu escrevi e declamei em uma audiência pública na OAB que tratava sobre a violência obstétrica. Sabe, coisas que, muitas vezes, as mulheres nem percebem que passaram. Por exemplo, quantas mulheres querem ter a presença de sua mãe em uma sala de parto? Verdade. Geralmente, chamam o marido. E chamam o marido e não deixam. E isso não deixa de ser naquele momento tão importante. É uma vida que está sendo trazida ao mundo. A mulher, muitas vezes, é desconsiderada em suas angústias, seus medos, seus anseios. E a poesia retrata isso. E ela é muito forte. Eu tenho também, por exemplo, no Sagrado Feminino, O Cravo, a Rosa e a Estatística, uma poesia que foi toda feita em cima daquela. O cravo brigou com a rosa, de baixo, de uma sacada. E que ela trata justamente da violência doméstica. E a violência doméstica é algo que entra de forma tão sutil como uma canção. Todo mundo cresce cantando O Cravo brigou com a rosa e não deixa de ser uma canção que remete a cenas, a momentos de violência. Então, ela vem toda trazendo... As minhas poesias, elas são assim. Elas, muitas vezes, refletem momentos e temas importantes. E você se descobriu uma poetisa? De que forma? Na realidade, quando eu descobri a poesia, eu tinha seis anos, seis, sete anos, não tinha mais que isso, não. E aí descobri lá em casa, eu vi assim, tinha uma estante, e vi um livro. Todo mundo inicia a leitura de poesia, normalmente com Cecília Meirelles, com Vinícius de Moraes. Eu peguei um livro de Sandoval Caju, que foi prefeito de Maceió. Ele era paraibano e, no entanto, foi prefeito de Maceió. Esse título, Cidade Sorriso, veio dessa época. Ele tinha essa preocupação com a estética, com a beleza, com o urbanismo, com a poesia que transita na cidade. E eu li uma poesia, peguei esse livro, vi as poesias e eu me encantei com a rima, com a musicalidade. E aí, daí, escrevi a minha primeira poesia. Foi para a minha professora. E entreguei a poesia para a minha professora. Eu lembro até hoje que falei na sala toda rimada. Ninguém tinha me ensinado. Aí, quando isso aconteceu, aí vem a história. Aí minha mãe me conta que eu sou bisneta, por exemplo, da primeira eleitora paraibana. Em 1930, minha bisavó, Irassema Feijola da Silveira, Isabel Irassema Feijola da Silveira, ajuizou uma ação na justiça e conquistou o direito de se alistar e de votar. Em 1930, todas as mulheres vieram ter o direito a voto em 1932. Então, ela na Paraíba, era uma paraibana retada. E ajuizou essa ação, conquistou esse direito. Ela também fazia parte de alianças femininas e tal. Era professora e era poeta também. Tinha livros de poesia escritas. Eu não tenho nenhum. Mas essa história eu tenho. E ela, depois de um tempo, voltou, veio, inclusive, auxiliar o filho, meu avô, que tinha ficado viúvo, muito jovem, com duas filhas, minha mãe e minha tia, uma com três e outra com dois anos de idade. E ela ajudou a criar essas netas. Aqui, aqui em Maceió, por exemplo, ela foi uma das fundadoras da Academia Maceióense de Letras. E hoje eu faço parte e estou na cadeira que leva o nome dela. Número 20. Número 20. Isso. Você está lembrado. Claro, claro. Exato. A cadeira é número 20. Então são coisas assim, Neto, que a gente não consegue explicar. Que coisa boa. E aí, como não se consegue explicar, eu vou entrar agora num tema muito importante, principalmente para a juventude, as pessoas que estão querendo sua colocação, que tudo é possível. e eu estou diante de uma pessoa que prova isso por A mais B, que se ela consegue, eu, ele, nós aqui, todos nós conseguimos. A Miriam Monte era concurseira, gente. Eu vou entrar nesse tema importantíssimo até para levar para você a força que você precisa para dizer eu vou conseguir porque eu assisti o programa do Neto Alto, o programa Personalidades, e foi lá que eu me descobri e cedo ou tarde eu vou conseguir galgar o que eu quero. Fala um pouco para aquela pessoa que está desestimulada, já fez três concursos, quatro, não sabe qual é o segredo de chegar lá. No caso, você já foi delegada da Polícia Civil da Paraíba, você já teve essas experiências de concurso por aí afora, nunca vi uma mulher passar tanto em concurso igual a você. E, claro, existe uma receita. Eu acho que o nosso objetivo do nosso programa é levar essa receita para vocês, turma jovem, turma que tem a esperança de chegar naquele emprego que consolida o certinho todo mês. O que falar para esse povo? Olha, primeiro é ter disciplina entusiasmo constante, sabe? É sempre muito difícil começar. Depois que você começa, como tudo na vida, quando você está levando uma vida muito sedentária, os primeiros 500 metros parecem 5 quilômetros. Daqui a pouco você está correndo 5 quilômetros, daqui a pouco você está correndo 10. Então, tudo é uma questão de você se condicionar e ter disciplina. mas eu sempre tive disciplina, mas ao mesmo tempo eu não era aquela pessoa que vivia... Cheio de livro do seu marido. Não, eu vivia, eu estudava muito, mas eu também sabia equilibrar, eu também tinha um momento de lazer, eu também tinha um momento de me divertir, de escrever minha poesia, de subir num palco e dançar e cantar. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, buscar sentir o que a coisa está desequilibrando, dá uma parada, respira, oxigena o cérebro, mas volta para estudar. Aí me perguntam, Miriam, como é que... Eu disse, eu não posso, eu não tenho uma fórmula de como estudar. Cada pessoa vai encontrar um caminho. Tem o seu jeito, é verdade. Tem pessoas, por exemplo, que precisam ir para um cursinho e escutar um professor falando, eu não. Eu preciso do livro, eu aprendo sozinha. Agora, eu gosto, por exemplo, de aprender quando eu ensino. Então, eu sempre estava ensinando alguém. Se eu estivesse num grupo de estudo, eu ia estar ensinando alguém. Você precisa encontrar a sua forma e daí ter concentração, agora ter também paciência, sabe? Venceu o cansaço, no caso, Venceu o cansaço. Você precisa ter paciência, isso é fato. Então, quem vai fazer concurso para a área jurídica, recomendo, comece sempre pela Constituição. Você é professora de Direito Constitucional, viu? Artigo 5º, Direito de Direito de Direito. Comece sempre pela Constituição, que é a base de tudo, vai lá, vai na lei seca, né? Você tem que ler a legislação. que o meu professor na época da faculdade, o professor Paulo Lobo, que é um grande jurista aqui, ele dizia, olha, você tem que começar pela lei, tirar as suas próprias conclusões e aí você vai buscar nas outras fontes, tirar as suas dúvidas, ampliar o seu conhecimento, mas a primeira impressão tem que vir da lei. Então, eu sempre digo aos meus alunos, comece pela lei. mas vamos daqui a pouco falar mais sobre o concurso, vamos tomar uma unha? Vamos. Um cafezinho. Pessoal, a gente vai com um rápido intervalo, esse papo está muito bom, a gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração, venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções, televendas, lojas, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, recebendo hoje a secretária de Cultura da Prefeitura Municipal de Maceió, Miriam Monte, que veio aqui bater um papo com a gente. Antes do intervalo, secretário, eu estava falando com a concurseira Miriam Monte, claro, levando pra essa juventude a força que ela precisa. Muitas vezes, eu não consigo, Neto, eu não consigo. E eu diria, quantos concursos você já passou? Eu perdi as contas. Eu não podia assumir todos, né? Claro. Você passou como delegada em João Pessoa? Eu passei. O meu primeiro concurso foi de analista do INSS. Foi o primeiro mesmo. O primeiro que eu fiz, o primeiro que eu passei, eu fiz aí muito fácil. E passei, e detalhe, só havia seis vagas. Eu passei na sexta colocação. Eu vi que não era tão fácil. Mas aí continuou estudando. Continuei estudando. Aí passei pra assumir, eu fui servidora do Tribunal de Justiça de Alagoas. Assim que terminei a faculdade, já passei nesse concurso. Aí depois passei de delegado da Paraíba. Fui pra Paraíba, passei um ano. Mas aí fiz outros concursos, por exemplo, procurador de Recife, passei. Advogado da Caixa Conhecola Federal, passei. Advogado da Eletrobras, passei em terceiro lugar na época, e inclusive não assumi. Que legal, cara. É, não assumi porque já estava na Justiça Federal. Certo. É, passei no concurso procurador do município aqui, mas estava na Justiça Federal. Enfim, são escolhas que a gente faz. Concurso não tem mistério, concurso é realmente foco. Você falou uma coisa interessante, aquela questão da corrida, né? Você começa os 500 metros, os primeiros 500 metros, você, poxa, como é chato, como é que está difícil. mas de repente você está correndo. Então, eu acho que isso tudo ela conseguiu no período que ela já estava correndo com os estudos. Porque muda só a composição da pergunta. Agora, falando em correndo, é interessante isso. Vamos falar realmente de corrida, literalmente de corrida. Quando eu passei no concurso de delegado, por exemplo, eu não tinha me atentado para o fato de que eu precisava estar bem condicionada fisicamente. Estar bem fisicamente. Depois que saiu o resultado, eu tinha só 15 dias para correr 2 quilômetros em 12 minutos. E eu só consegui fazer esse tempo no dia da corrida. Inclusive, na hora que eu cheguei, que eu pisei na linha, eu desmaiei. Já acordei no meio do campo, alguém me dando glicose, verificando minha pressão, e eu abri os olhos e passei, passei com 11h45. Também é importante se cuidar. Porque às vezes você começa a entrar numa rotina muito intensa, e aí você chega naquele ponto do desequilíbrio que eu falei. É um momento de equilibrar, de cuidar da saúde, de cuidar da mente também, dar uma parada, assistir um filme, vai para um teatro, vai se impregnar de cultura, e aí começa a entrar na cultura. Verdade. Vamos falar agora com a Miriam Monte, a nossa amiga dançarina e cantora. onde é que você teve esse dom, hein? Seu pai não tem, eu conheço seu pai, acho que ele canta também? Não, ele canta. Tocar violão você é que você toca, que eu já vi. Não, não toca não? Eu tentei, eu tentei, mas aí disseram que era violão. Uma vez eu estava olhando a rede social dela, e aí você estava segurando o violão, então na hora que eu olhei eu acho que você estava aprendendo ainda, estudando. Não, eu toco muito mal. Parece que é sua filha, tem alguém lá que toca, que eu estava vendo tocando. Não, porque foi o senhor. E ela estava de uma roda lá de violão e tal. Ah, se não sair o papo. Não é isso? Sair o papo, é. Legal, cara. Sarau é comigo mesmo. Então quantos, eu perdi as contas de quantas vezes reuni os amigos, um deles, Chico de Assis. Isso, nosso amigo Chico. Exato. E aí os poetas, os músicos, os artistas, e a gente amanhece um dia recitando poesia, cantando. Aí te segura o violão só para sair na rede social e enganar o apresentador. Eu tentei tocar, mas aí disseram que o violão estava sendo um pretexto para contar caos, poesia, tomar uma tacinha de vinho. É verdade. E a dança? A dança você já... Não, é. A dança... Já bate bem na bola. É, a dança eu tenho mais de dez anos de balé. Inclusive, parei esse ano. Eu fazia... Todo sábado eu era religioso. Eu ia para o balé da Leana Cavalcante, fazia na turma de adultos. Infelizmente, ou felizmente, eu não estou conseguindo encontrar uma agenda, um espaço, mas eu pretendo voltar para o balé, porque faz muito bem para o corpo, para a alma, para o espírito. E eu fiz dança flamérica, já fiz dança moderna, tudo, tudo eu já fiz. Eu já dancei guerreiro, rezar, tudo. e o canto. O canto, eu sei que você tem uma voz boa, você canta bem. Pessoal, quem não a conhece, segue aí a Miriam Monte, o Instagram da Miriam Monte, e aproveita e segue também Neto Alto, claro, não sou um cantor, mas tem muita coisa boa lá no meu Instagram, então vai lá. A cantoria é uma coisa que aí é um dom, que você tem. Não, o canto. Eu fiz, inclusive, aula de preparação vocal, tudo isso, e até a minha professora, a época Mirna Araújo, dizia, Miriam, você é a mulher com a voz mais grave que eu já conheci e que já ensinei. Então eu tenho que realmente aprender a trabalhar. Eu gosto da música suave, mas a minha voz é para puxar trinho. Qual é a música que você mais gosta de cantar? Tereza da Praia. Você cantaria só um pouquinho dela para a gente? Na Tereza da Praia, vamos lá? Canta aí um pouquinho para a gente conhecer a secretária, cantora também. Vamos lá. Tereza da Praia, essa música me inspirou o nome da minha filha, de Dick Farney, que ele cantava. Chico Buarque, disse que a música, não sendo uma música dele, disse que a música predileta é Tereza da Praia. Diz que, bom, temos algo em comum, eu e o Chico, Chico Buarque. Como é essa música? É assim. O Dick, arranjei um amor no Leblon, que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena, amar é tão bom. Oh, Lúcio, ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelos castanhos e uma pinta do lado. É a minha Tereza da Praia, se ela é sua, é minha também. O verão passou todo comigo, e no inverno, pergunta com quem. Que coisa... Posso aplaudir? Licença, pessoal. Licença. Eu vou cantar só essa parte. Eu vou cantar pra ela. Que coisa mais linda. Então vamos a Tereza na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza é da praia, não é de ninguém, não pode ser tua, nem tua também. Que massa, que coisa boa. E aí, vocês viram, tô conversando com a polivalente, faz de tudo um pouquinho. De que forma você foi parar na política agora, a partir da área do ano passado? Você trabalhou na campanha do JHC. Eu fui candidata também. Você foi candidata à vereadora. Na chapa do JHC. Eu fui também candidata. De repente você é convidada pra assumir uma fundação extremamente importante, onde passaram várias pessoas que deixaram sua marca lá e agora a sua foto também será estampada. Você tem noção do compromisso que você tem com a cultura de Maceió, uma cultura extremamente importante, mas eu acho que diante de tudo que você se apresentou aqui, com essa voz, vai fazer um bom trabalho. Conta um pouco pra gente desse desafio. Pois é. Desafio. Eu sou movida a desafios, sabe, Neto? E na realidade, a política, ela sempre existiu em mim. Não a política partidária, que é algo novo na minha vida. Mas a política em si, como uma pessoa que se movimenta na polis, que interage, que discute, que busca melhorias pra sociedade. E é isso. A política é o instrumento, é o único instrumento viável de transformação efetiva da sociedade. Eu tenho essa consciência, sempre tive, aí sempre fui engajada em várias ações, dou aula, e aí como foi que surgiu isso? Meus alunos, eu dando aula de direito constitucional, e no meio da aula empolgadíssima, falando de democracia, falando do direito, do pluralismo político, da nossa diversidade, do respeito aos direitos humanos. E aí os alunos chegaram pra mim, disseram, professora, se candidata, professora, se candidata, e aí eu disse, que horas eu vou me candidatar? Eu durmo quatro horas por noite. Aí fizeram uma enquete na internet. A professora Miriam deveria se candidatar, 100% sim, aquela história toda. Aqui a pouco, o pessoal do PSB entrou em contato comigo, o meu amigo João Hugo Lira, que está comigo lá na Fundação de Cultura, ele disse, Miriam, você tem um perfil interessante na política, a política precisa de mulher. E aí eu disse, não, esquece, esquece isso. E aí daqui a pouco, daqui a pouco vem aquela questão de você honrar as que vieram antes de você. E aí eu lembrei da história da minha bisavó e eu disse, poxa, sabe aquela coisa? Não me desafine, não me desafie, eu vou tentar dizer não, mas eu vou dizer sim. No final eu vou dizer sim. E aí, principalmente quando você está realmente movido por um propósito nobre, e esse convite chegou no momento que a minha vida, a minha vida pessoal estava completamente estruturada, construída, tranquila, sabe? E tranquila. Só um pouquinho, os desafios da vida da gente só aparecem nesses momentos, você pode ter certeza. Mas olha, e aí eu de repente, conseguiu me convencer, eu fui para o escritório e quando cheguei lá, saí filiada, saí, comentei lá em casa, minha mãe, que absurdo, você está procurando sarna para se coçar, eu odeio política, você sabe disso, minha mãe. E seu pai? Não, o meu pai, o meu pai, ele sabe o que ele faz, ele me apoia. O Guilherme sempre me apoia em tudo. Ele me apoia em tudo, ele no começo fala, minha filha, você tem certeza, daqui a pouco quando eu vejo, ele está comigo, panfletando, panfletou, no meio da pandemia, foi para o sinal, foi para o trio elétrico, ele foi para tudo. Enfim, de repente, eu me vi filiada, mas até então, eu não ia pensar em sair candidato. Aí veio a pandemia, daqui a pouco, eu estava, meu rosto nas enquetes, na internet, fulano ou ciclano? Fulano ou ciclano? E aí, o telefone não parava de tocar, a mídia, você vai se candidatar, você vai se candidatar. Quando eu vi, eu estava candidata, quando eu vi, eu estava fazendo campanha, quando eu vi, eu estava realmente assim, vivenciando intensamente e verdadeiramente aquele momento, sabe? E é possível sim, fazer a política boa, é possível sim, fazer a política tal qual pensada por Aristóteles, Platão, Sócrates, sabe? É possível fazer essa política e é possível, até disseram, é impossível você passar, atravessar um mangue sem se sujar. Existe esse estigma da política e eu consegui atravessar o mangue sem me sujar. E estou aqui, sabe? E posso, nesse momento, dar a minha contribuição de anos de vivência jurídica. Eu entrei no Judiciário Federal em 2005. São quantos anos de 2005 para cá? Quantos processos eu trabalhei? Quantas aulas eu já dei de direito administrativo, de direito constitucional? Eu vou conseguir levar tudo isso realmente nesse momento para consolidar direitos culturais, sabe? E é o que nós estamos precisando urgentemente na cultura. Estive recentemente em Recife, Neto, e me surpreendi com a estrutura da cultura de Recife. Eu não estou falando de Pernambuco, não. Nem estou falando do Estado, nem estou falando de um outro centro. Não é Recife aqui do lado. O nosso tempo está acabando. E aí eu quero dizer a você que foi uma alegria muito grande em nome de todos nós que fazemos o programa Personalidades em nome do pessoal de casa. Tenho certeza que gostaram desse nosso bate-papo conhecendo a pessoa Miriam Monte e não a secretária porque a secretária passa, a pessoa fica. Então vocês estão conhecendo a pessoa, personalidade, Miriam Monte. Eu quero agradecer secretária em nome de todos nós que fazemos esse programa em nome da diretoria do Hotel Tambaqui a sua vinda aqui no nosso programa. Leve o nosso abraço claro a cada pessoa da Secretaria Municipal de Cultura e faça realmente daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Pois é, muito obrigada mais uma vez, Neto. E agradeço também em nome da Prefeitura Municipal de Maceió, do prefeito J.H.C., de todos que fazem a Fundação Municipal de Ação Cultural. A nossa equipe lá tem trabalhado diuturnamente. Lançamos agora dez editais, vamos alcançar, podemos chegar a alcançar cerca de dez mil artistas, agentes culturais e é isso. Estamos trabalhando com muita ansiedade também nesse retorno e contamos com a alegria do Maceióense, com a esperança do Maceióense e estamos aqui também para devolver essa esperança por meio da cultura. Boa sorte para você e sua equipe, tá bom? Tá, gente. Pessoal, conversamos com Miriam Monte, como eu falei, lembrando que esse programa tem um apoio cultural da Carajás, o maior home center do nosso estado, também do Nordeste, agora recentemente é a loja do Piauí e logo logo o Carajás Praia ali perto do Maceió Shopping, tá bom? Quero lembrar também que esse hotel maravilhoso, você de fora, dos interiores do nosso estado, vai vir para Maceió, Hotel Tambaqui, está aí embaixo do telefone, dá uma ligadinha, aqui você junta a sua família com a família Hotel Tambaqui, um lugar maravilhoso e também se você ainda não segue as redes sociais do programa Personalidades, vai aí arroba Programa de Personalidades, como também arroba maior portal de comunicação do estado, gente, arroba portal cada minuto e vem comigo, seu amigo Neto Alto, arroba Neto Alto, fazer parte dessa família de comunicação que é o programa Personalidades. E dessa forma estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa semana, tchau pessoal, valeu!